Oi meninas, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vim aqui mostrar pra vocês como é que foi o meu Halloween, né? Foi uma coisa meio, meio assim, improvisada, né? Afinal a gente não decorou tanto a casa, mas foi muito divertido deixar pra vocês verem. Eu só vou explicar pra vocês o seguinte, a tradução do Halloween é a seguinte, né? As crianças sabem quando você tá dando doce, se as luzes do lado de fora estiverem acesas. Eles vão de porta em porta pelas casas que as luzes estão acesas, né? Do lado de fora. Quando você apaga a luz, é porque você não tem mais doce. E aí toda vez que eles apertam a campainha ou que eles chegam, eles vão dizer Trick or Tree. Trick or Treat, que é gostosuras ou travessuras, né? Então é isso, eu vou deixar pra vocês verem aí o vídeo um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Vem lá. Você é um monstro! Trick or Treat! Você pode, você pode. Você pode ir lá? Obrigada! Obrigada! Você é bem-vindo! Feliz Halloween, galera! Ele é um monstro! Tá escuro, tá quase pra ver. Deixa eu ver. Vai fazer aí, Priscila? Então, eu tava tentando fazer uma mulher do Drácula, né? Mas saiu meio que chapazinho vermelho, meio que mulher maravilha. Entendeu? Aí não dá pra ver o sangue quase no meu rosto. Dá pra ver o sangue aqui, ó. O sangue que eu mordi alguém. Era Drácula, mas não ficou legal, né? Aí a gente enrolou. Aí tá meio carnaval, com várias coisas. Eu ia jogar o lixo aqui pra frente de casa. E tu vai se fantasiar de quê? O melhor aqui é o Matheus, cara. Acho que a criança nem quer pegar o doce com o dedo dele. Tadinho. Tadinho. É, então. Tô fazendo aqui. Meu dente tá ali dentro, só que aí... Do a vampira, né? Só que aí me deu uma preguiça de botar. Aí, o que que eu fiz? Tô de The Walking Dead, com vampira. Com a mulher do Drácula, com a... Como é que é o nome dela? Qual é aquela mulher do Calypso? Meu cabelo também tá pra cima, meio... A lua me traiu. Entendeu? É uma coisa doida. Ai, mas que nada. E é isso. Eu quase criança aqui. Nós estamos caçando crianças. E minha abóbora tá cheia de doce, tá? Tá, doutorão. Agora vamos esperar as próximas crianças bater aqui na porta, pra escrever da doce. Acho que tá rolando aí na casa de vocês. Em casa só aí, tá rolando isso. O Matheus tá se amando no espelho, olha ali, ó. É tudo escuro aqui dentro. Tá se amando, tadinho. No espelho. Aí é isso. Tem uma porrada de doce ali. Dá pra ver o sangue aqui agora. Isso aqui tava mais real, né? Agora já tá tarde. Eu fiz essa maquiagem. Eu fiz isso na cara. Era seis horas da manhã. Quando eu fiz. Eu fui trabalhar vestido assim, com essa... Assim, com esse vestido. Eu queria tirar uma foto postando o que eu fiz com esse vestido, com essa capa. Eu fui assim, trabalhar hoje. Minha chefe foi de senhora batata. E foi assim que nós ficamos trabalhando hoje, o dia todo. Então, por isso que... Tá complicado dizer o que que eu tô vestindo. Tô olhando aqui pra você, eu vejo as crianças que foram. E aí, se aparecer mais crianças aqui, eu ligo live de novo. Vem cá, pegado aqui. Baby, deixa eu colocar as luas. Eu vou colocar as luas. Essa luas. Deixa eu colocar as luas. Eu vou colocar... Tá vendo aí? Eu tô meio que largada, entendeu? Cabelinho. Com esses cabelinhos assim de cocô. Que eu não tava a fim de pentear. Essa aqui é a minha fantasia. Joelma do Eucalypso com vampira. Com... Com zumbi. Do The Walking Dead. Assim que eu tô vendo televisão ali. Tô fechando e passando as crianças lá fora. E nega pouco eu apareço. Aqui, de novo. Tá. Um beijo, queridos. Tchau. Tchau. Eu tenho um costume, meu irmão. Oh. O que vamos fazer? Jumar e acarar os crianças? Uh-oh. Você quer ver o meu? Eu tenho shorts. Eu vou... Tô a mão. Oh. Eu acho que eu tenho a ideia. Stop. Let all the kids off. Come on this way. Não sei se dá pra ver. Os pais aqui estão com o carro, com a mala aberta. As crianças saem do carro e vão lá. Pegam os doces e voltam. Eu lembro. Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro quando eles usam da La Mancha, como eles usam de casa e usam de casa e musica. It's Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. You guys are looking good. Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Watch out for cars. Oh, yeah. That's the best idea ever so you don't have to walk around. No, you drop them off at the end of the block and you wake for them down there. Yeah, that's a good thing. I would do that with my kids. Keep an eye on him too, though, this way. Oh, look at him! You're not doing nothing. Your friends from CrossFit will see this. I definitely would want to live there, but I enjoy working. So, let me explain to you one thing. The tradition is the following. I don't know. 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 I know that lady in a row. No one knows. There's a stop sign there. I watched that and I saw two cars today. You can't see with that tree in the way. There's a lot of people coming. I don't know. I don't know. There's more people coming. I don't know. There's more people coming. There's a lot of people coming. bom foi isso né a minha maquiagem ficou meio confusa ficou meio gretchen com a qual o nome da outra calypso aquela joa alma do calypso e chapézinho vermelho e mulher do drácula vampira mas foi legal ele marido a gente comprou nossas fantasias nossas capas né nossa e ele comprou a máscara dele numa loja que tem de festas aqui não foi tão caro não e minha sogra ficou de roupão mesmo ela só fica de roupão o tempo todo e foi muito divertido a gente botou os doces como vocês viram naquela abóbora que eu mostrei pra vocês no último vídeo e foi isso a gente deu doce foi muito bom foi muito divertido e aí ano que vem eu espero que a gente possa fazer de novo então é isso se vocês gostarem do vídeo de um gostei aí de um like se você tá assistindo esse vídeo você não é inscrito ainda se inscreva né para continuar acompanhando os meus vídeos e para os inscritos todos os inscritos né os que já estão inscritos aí há um tempão um beijo muito grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau